NINHO C10 Mentindo pra quem tá em volta, que a gente não tem falta E foi botando sua boca pra jogo, que me jogou fora Mas acompanhado ou não, eu vou tá sempre na sua cabeça Cê tá no carro de som, cê tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro NINHO C10 Mas quando solta o meu nome, na hora seu brilho some Cê mudou sem planta, até seu tom de voz Eu vou ser sempre um assunto que dói, um assunto que dói, 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 dói Cê tá no carro de som, cê tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro que esqueceu de nós Mas quando solta o meu nome, na hora seu brilho some Cê mudou sem planta, até seu tom de voz Eu vou ser sempre um assunto que dói, um assunto que dói, 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 dói Sexta-feira, quem tá solteiro nunca fica em casa E você tá solteira, já deve tá no meio da bagaça Pedindo pra quem tá em volta, que a gente não tem volta Me foi botando sua boca pra jogo, e me jogou fora Faz acompanhado ou não, eu vou tá sempre na sua cabeça Cê tá no carro de som, cê tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro que esqueceu de nós Mas quando solta o meu nome, na hora seu brilho some Cê mudou sem planta, até seu tom de voz Eu vou ser sempre um assunto que dói, um assunto que dói, 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 dói Cê tá no carro de som, cê tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro que esqueceu de nós Mas quando solta o meu nome, na hora seu brilho some Cê mudou sem planta, até seu tom de voz Eu vou ser sempre um assunto que dói, um assunto que dói, 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 dói Júlio Produções, é rojão pesado, meu velho Dose de orgulho é pior do que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo E boa, beijando, adoidado, fazendo regaço Cê nem mandava tanto assim Cê nem sofreu por nosso fim O seu ego aguentava viver Desde que não fosse melhor que você Só põe eu parar Tentei dar palco, tentei dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal E meu CDS Dose de orgulho é pior do que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo E boa, beijando, adoidado, fazendo regaço Cê nem mandava tanto assim Cê nem sofreu por nosso fim O seu ego aguentava O seu ego aguentava viver Desde que não fosse melhor que você Só põe eu parar Só põe eu parar Tentei dar palco, tentei dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Só põe eu parar Tentei dar palco, tentei dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Só põe eu parar Tentei dar palco, tentei dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Desculpa, não sei por que deixei chegar a esse ponto Confesso que eu não tô pronto Eu não tô 100% e o sentimento tá zerado Por causa de uma pessoa sem futuro do passado Eu não quero te causar feridas Por ser a pessoa certa na hora errada da minha vida Pra não te machucar, pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te machucar, pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Vira um copo, nego Sai e trocou se rafinha um pouco de verdade Pra bater no paredão Minha OCDX Desculpa Nem sei por que deixei chegar a esse ponto Confesso Confesso E eu não tô pronto Eu não tô 100% e o sentimento tá zerado Por causa de uma pessoa sem futuro do passado Eu não quero te causar feridas Por ser a pessoa certa na hora errada da minha vida Pra não te machucar, pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te machucar, pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te machucar, pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Fim 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 Sua boca tá passando de mim Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva à toa Pega água ou qualquer coisa Ou então nós dois desistimos Cê pega seu rumo que eu pego o meu Cê fala tchau, eu falo então valeu Se não me liga eu também não te recordo Sem choro, sem raiva e sem ódio Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar os motivos de sua bebura Eu mudo de novo, seu que estraga o fim de sexta-feira Sua não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar os motivos de sua bebura Eu mudo de novo, seu que estraga o fim de sexta-feira Sua boca tá passando de mim Nem os CDs, a qualidade máxima pro seu paredão Sua boca tá passando dos limites Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva à toa Só pega água ou qualquer coisa Ou então nós dois desiste Cê pega seu rumo que eu pego o meu Cê fala tchau, eu falo então valeu Se não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem raiva e sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar os motivos de sua bebura Eu mudo de novo, seu que estraga o fim de sexta-feira A sua não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar os motivos de sua bebura Eu mudo de novo, seu que estraga o fim de sexta-feira A sua não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar os motivos de sua bebura Eu mudo de novo, seu que estraga o fim de sexta-feira Sua não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tocar fogo na cidade Se eu virar os motivos de sua bebura Eu mudo de nome Sendo estrago Vinte sexta-feira sua Vira o corpo meu A fia é um bom de verdade E não me dá o que é promo Camarote show É rojão pesado meu Minho C10 Meu jeito matuto Meu estilo é bruto Minhas mancalejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E bem-vindo a meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado O meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda Montar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu cavalo agora Bem-vindo a meu cavalo agora Meu jeito matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo de cavalo e boiada Vencer minha vaqueirinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada É bom de verdade E se a boiada não te incomoda Montar no meu cavalo Montar no meu cavalo agora Montar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Vem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é pouco Mas o meu amor é muito Vem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem-vindo a minha vaqueirinha E viver de vaquejada Vem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Vem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem-vindo a minha vaqueirinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada Vem-vindo a minha vaqueirinha Então me dá o que, Promo? Bora lá, Dulce, Júnior Produções É bom de verdade A lua me falou que você está bem As estrelas do céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira em mentira De madrugada em madrugada Cada história diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Uma volta pra casa Depois da balada A lua vem me dizer Que você está com saudade Mesmo toda cidade Falando que não dá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei que o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo A lua me diz que você está bem As estrelas do céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira em mentira De madrugada em madrugada Cada história diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Uma volta pra casa Depois da balada A lua vem me dizer Que você está com saudade Mesmo toda cidade Falando que não dá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei que o sol te contou Tá doendo Tá doendo A lua e o sol tá vendo Que você está com saudade Mesmo toda cidade Falando que não dá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei que o sol te contou Tá doendo Tá doendo A lua e o sol tá vendo Vendo você Segure 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 Alô, meu amor, eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga, antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar E o sol tá tocando rapinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca rapinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, que é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade Alô, meu amor, eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga, antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar E o sol tá tocando rapinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca rapinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade A cabeça de uma ex, que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você, recebei das dez às seis Aquele quarto que a gente era feliz Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender, esvazia essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto o time é suor pra gente suar Enquanto o time é bebida no frigo ao par Dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto o time é suor pra gente suar Enquanto o time é bebida no frigo ao par Dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Estoura aí galera dos paredões Segure! Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender, esvazia essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto o time é suor pra gente suar Bebida no frigo ao par Dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Vamos ficar de vez, de uma vez não chega mais É bom de verdade Tempidou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que o seu peixe vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de montadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu me ligou em sua volta por cima E de água abaixo, assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que laço não morde Cão que laço não morde Ninho CDs A qualidade máxima pro seu paredão Terminou Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que o seu peixe vai virar assunto Mas o assunto fui eu Mas o assunto fui eu Aparecendo de montadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima E de água abaixo, assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que laço não morde Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que laço não morde Cachorro 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 que laço não morde Tinha tanto pra dizer Cachorro que laço não morde Que toda a boca não morde Cachorro que laço não morde Amor que laço não morde Cachorro que laço não morde 6rus não morde E toda pacão que laço não morde Mas agora mudei, acredita em mim Olhe tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo seu intenso valor Fazer o mundo me ouvir O momento Que toda a morte eu vivi Transformei uma canção Pra você sentir Como um beijão Mas o tempo se passou E esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixe essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Uh, 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 uh Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de af na sua cara Quantos também o meu te ama ainda vai escutar É assim que começam os finais Um climão nem tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não tem mais feijão Essa cama aqui já é a sucessão Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor eu vou a peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor eu vou a peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa É assim que começam os finais O climão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não tem mais beijão Essa cama quem gasta o tesão Se eu não pedir, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor eu apeleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor eu apeleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Você tá no auge do auge da superação Eu nunca vi na sua cara esse sorrisão Mas vai com calma aí, baixe sua bolinha um pouco Que é nos 45 do segundo tempo que eu vou virar esse jogo Espero começar a sair, espero começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro começa a latir Espero começar a sair, espero começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro começa a latir Aí sua casa vai cair Você tá no auge do auge da superação Eu nunca vi na sua cara esse sorrisão Mas vai com calma aí, baixe sua bolinha um pouco Que é nos 45 do segundo tempo que eu vou virar esse jogo Espero começar a sair, espero começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro começa a latir Espero começar a sair, espero começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado cachorro começa a latir Espero começar a sair, espero começar a beijar por aí Eu quero ver sua cara quando o meu lado O cachorro começa a latir E aí sua casa vai cair A filha, o tom de verdade Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a medida pra você É rar, meu Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a cachaça E a cachaça é a medida pra você Esqueceu, foi porra E a cachaça é a cachaça é a cachaça E a cachaça é a cachaça é a cachaça E a cachaça é a cachaça O fantasma da saudade O fantasma da saudade faz Eu tinha esquecer minha sombra mais O fantasma da saudade faz Eu tinha esquecer minha sombra mais Rafinha é um bom de verdade Pra tomar cachaça até altas horas Sigo, sigo A noite eu tenho medo Te esqueço Mesmo acordado eu tenho pesadelo E na madrugada eu se passo pela casa Escuto uma voz me chamando O fantasma da saudade faz O fantasma da saudade faz O fantasma da saudade faz Eu tinha esquecer minha sombra mais O fantasma da saudade faz Não tinha esquecer minha sombra mais Eu tinha esquecer minha sombra mais Amor Amor Caminho Amor 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 Amém.